Oi pessoal, hoje eu vou dar uma dica de tempero caseiro Vocês vão precisar de salsinha, cebolinha, uma cebola de cabeça, dois dentes de alho, óleo, sal e um vidro de conselho Nós vamos lavar esses alimentos, vamos picar eles e acrescentar todos no liquidificador, tá bom? Depois que nós picamos, vamos acrescentar todos eles e por último, vamos colocar uma xícara de óleo E mais uma colher de sal, pode ser rasa, não precisa ser bem cheia, tá bom? E vamos bater aproximadamente uns 2 a 3 minutos, depende da potência do seu liquidificador Depois que batemos, nós vamos colocar no vidro de conserva e colocar na geladeira Está pronto o seu tempero, assim que você desejar temperar uma carne, um frango, até mesmo um arroz Você sempre está ali prontinho, só pegar na geladeira e usar Valeu? Curta e compartilhe